A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu disse para eles, se você quiser seguir o caminho que eu estou Deixe o seu passado e você jamais estará ao sol O sol é novo e tudo é real, eu vivo para quem me libertou Abriu minha visão, sonhando eu estou E não precisa me acordar Você tirou minha vida, você tirou meus pés do chão Eu nunca mais serei o mesmo Não é uma paz Tu me mudou meu rei, coração novo eu sei Um novo homem, bem velho homem eu entreguei Eu não me importo Jesus com o que vou me dizer Tu me mudou que eu não vou e não vai desaparecer Então se tu conhece esse amor que constrange Me fortalece em um túmico Eu me sinto formado de fugir do centro e a dor Um, dois, três, quatro A palma a Jesus! Aleluia!